Obrigada 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 Muito obrigado Bem Agora a minha opinião Amor Bem, já devia fazer um sorteio aqui O Mário Tive a gentileza de oferecer Uma passagem para Thompson No autocarro da Greenwood Portanto Obrigado Obrigada O que é que vamos dizer aqui agora É uma surpresa para vocês Truco Truco Tive a gentileza Procura Por mais Presa No autocarro que não ganha Na época Diga De mim, vivemos nesta rua, vivemos nesta vizcura, para que subimos. Ei, garçom, a graça ria, tem de sofrer, a graça ria, eu sou, ei, garçom, mais sofrer, Vamos brincar, é teu mar de chá. Aí, como o tempo passa, meu bem, como o tempo voa. Mas, o mundo está a gastar, e portanto aqui vou ficar, até nos pôr a voar. Aí, eu adoro este lugar, com a mim, sem destino ar, a bebida voar. Aqui, somos todos a número igual, e se a gente deixa plantar, a sacra de um morar. Ei, garçom, a graça ria, tem de sofrer, a graça ria, eu sou, ei, garçom, mais sofrer, vamos brincar, é teu mar de chá. E aí, garçom, a graça ria, tem de sofrer, a graça ria, eu sou, ei, garçom, mais sofrer, vamos brincar, é teu mar de chá. E aí, garçom, a graça ria, tem de sofrer, vamos brincar, é teu mar de chá. E aí, garçom, a graça ria, tem de sofrer, vamos brincar, é teu mar de chá. E aí, garçom, a graça ria, tem de sofrer, a graça ria, tem de sofrer, a graça ria, eu sou, ei, garçom, mais sofrer, vamos brincar, é teu mar de chá. Muito obrigado.